Tem as White Parties, que estão falando também bastante da separação, né? Que tinha as White Parties e tinha as Freak Offs, que são coisas distintas, né? Porque assim, as Freak Offs, as White Parties, elas aconteciam uma vez por ano num ambiente aberto. Mas não era tão separado assim das Freak Offs, porque quando anoitecia, quando ficava mais tarde, tinha um horário de corte, tipo assim, quem não quer participar da orgia, sai fora. Porque a partir desse momento, dentro da casa, acontece as Freak Offs. Então tem essa diferença também. E porque muita gente fala, não, mas vocês estão misturando tudo, uma coisa, uma coisa... Assim, gente. Não, já tem gente especialista sobre o caso. Tem, tem um monte de especialista. Especialista, gente que tá pegando tudo em primeira mão, não tá acompanhando. É, deve ter uma fonte lá direto com a promotoria dos Estados Unidos, né? Gente diretamente dos States. Mas é isso, então assim, nas White Parties, provavelmente quando ficava mais tarde, também aconteciam as Freak Offs. Porque era a mesma turma nas outras festas, só que as Freak Offs, elas aconteciam no país inteiro, né? Em vários lugares do país, eles promoviam essas festas, não era num lugar só. E também, eles geralmente alugavam quartos de hotéis pra que isso ocorresse. Porque aí fica mais propício, né? Então, não era apenas nas White Parties que aconteciam. Mas aconteciam também nas White Parties. Está todo mundo lá, a turma dele, os amigos. Anoiteceu, manda as crianças embora, porque iam crianças nas White Parties. E aí, à noite, se enfiava todo mundo na casa. Quem queria participar, quem poderia participar, porque acho que nem era todo mundo que podia participar dessas festas. Tinha que ter uma certa confiança, né? É, tinha que estar com o nome na lista. A questão dos níveis que você falou da outra vez, né? Tipo, tem os níveis. Ah, essa pessoa não pode ir em tal lugar, não pode acessar determinada região. Exatamente. Não vai diretamente ali pro... Porque o que a gente viu de imagens que foram vazadas, tem, por exemplo, tem uma cena que é tipo uma mulher deitada, que é tipo um sushi humano, né? É, você viu isso. Que ela está nua em cima da mesa e tem uns negócios em cima lá e o pessoal indo comer, assim. Nossa, meu Deus do céu. A turma era corajosa, né? Meio salubre. Mas esse negócio do sushi humano já é meio clássico, né? Não sei. Não sabia que estava rolando lá dentro, mas... Tem filme isso daí? Tem? Tem, tem filme. Eu nunca tinha visto, mas eu vi. E assim, tem até a história de um rapaz que ele... Ele é um cara anônimo, só que ele chegou aí pra uma white party com a mãe dele. Ele tinha acho que seis ou oito anos de idade. E ele foi e ele lembra que ele viu muita erva, muita maconha ali, que ele não sabia que era porque ele era uma criança, mas hoje, lembrando, ele sabe que era. Era, tinha drogas espalhadas e estava de dia ainda. E tinha muitas meninas nuas dentro da piscina. E ele era criança, ele queria entrar na piscina. E a mãe dele, não, não entra aí não, você vai ficar aqui comigo. E ela falou que ela não sabia se aquilo era certo ou errado, a mãe dele falou. Nossa, que coisa. Então tá, né? Ela não sabia que era errado levar uma criança de seis anos onde tinha gente nua, que coisa, né? Mas esse cara que falou isso, ele é o quê? Ele é um rapaz anônimo. A mãe dele era bem relacionada com a turma ali de Hollywood e levou ele nessa festa, os pais dele. E aí ele se lembra disso, né? E ele deu até uma entrevista falando da vez que ele foi pra uma white party. Agora, falando do óleo de bebê, a gente sabe que foram encontradas ali dentro da mansão do Chancombis, mil frascos de óleo de bebê. Ai, não eram mil frascos. Gente, foi a promotoria que falou que eram mil frascos. Eles podem estar exagerando pra tentar ferrar com o Chancombis? Pode, pra piorar a situação dele? Pode, mas eu não contei. Então eu vou levar em conta o que a fonte principal desse caso tá falando. A promotoria falou que são mil frascos. Pode ser que seja menos? Pode, mas eu não sei porque eu não tava lá, não contei. Mas a questão que é levantada hoje é que não era apenas óleo que tinha lá dentro. Porque inicialmente vai falar do quê? Que esses óleos eram usados pra lubrificar. Os óleos de bebê. É, que eles usavam durante as freak-offs, que era um dos artigos que eles usavam ali pras festinhas do Chancombis, pras orgias. E era pra lubrificar. Porém, hoje está sendo alegado que na verdade ali dentro tinha GHB. GHB é a droga do abuso. Eu não vou falar a palavra porque ele é o Boa Noite Cinderela. Ele pode ser misturado em bebida. Ele fica diluído e a pessoa não sente o gosto dele. Se você tomar ele puro, você sente o gosto. Mas se você misturar numa bebida, você não sente o gosto dele. Ele é um óleozinho. E você pode também passar no corpo. E tem pessoas falando que dá até pra pingar como colírio. Que o corpo absorve e tem o mesmo efeito. Mas aí fica a questão, né? Porque, teoricamente, ele utilizava isso pra dopar as pessoas, pra elas ficarem mais vulneráveis. E hoje em dia, tem até uma das vítimas dele, falou o seguinte. Que ela se lembra uma vez que ela teve um encontro ali com o Sean Combe. Se eu não me engano, foi até num estúdio dele. E ele passou esse óleo de bebê nela. E ela realmente sentiu que ela ficou bem vulnerável depois que passou esse óleo de bebê. Ele mandou ela tirar a roupa, passar o óleo de bebê. E ela até tomou um drink lá. E ela ficou vulnerável e foi abusada por ele. Então, essa é a alegação, a novidade, né? O que tinha dentro desse óleo de bebê. Você passa na pele. E aí a pessoa absorve pela pele e faz efeito do mesmo jeito. E faz efeito do mesmo jeito. Essa é o que eles alegam. Mas eu acho que ficaria muito mais fácil você colocar numa bebida. Porque... Do que você fazer a pessoa passar, né? Porque pra absorver, eu acho que demora um pouco mais do que você beber. Mas, enfim. Pode ser que ele colocava na bebida. Pode ser que ele mandava também a pessoa passar no corpo. Mas essa é uma teoria que está sendo levantada. Até agora a promotoria não veio a público falar se é ou não é. Se foram feitos testes nesses óleos de bebê. Provavelmente hoje já foram feitos testes nesses óleos encontrados na casa dele. E essa alegação é a que está sendo levantada. Que tinha GHB dentro daqueles óleos. E ele fala assim. Eles falam assim. Foi encontrado óleo de bebê e lubrificante. Então, eu questionei. Eu falei, ué, se tinha o lubrificante, que era até uma marca lá de lubrificante que eles falam. Pra que eles precisavam do óleo de bebê? Ou então, se eles tinham óleo de bebê pra lubrificar. Por que eles precisavam do lubrificante? Não faz sentido ter os dois, né? Não faz sentido ter os dois. Então, provavelmente ali, realmente, ele usava pra misturar algumas substâncias. Pra as vítimas ficarem vulneráveis. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo. Que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir. Qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área. Sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal. Concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa. Qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.